Olha, na moral, Assassin's Creed Shadow, eu sei, a gente hypou, foi legal pra caramba te ver hoje, pá, fizemos muitos vídeos sobre você, mas dá licença que agora realmente a estrela do evento de hoje tá chegando, a gente tem que falar, porque mano, era o meu maior hype pra hoje, vocês sabem, eu comentei isso muitas vezes, que o que eu mais queria ver nesse evento, né, era um novo Gears, e diferente do que eu pensava, um Gears 6, cara, eles mandaram um Gears of War, e dei, não sei se rebutando a saga, não sei o que é isso ainda, tá, mas nós vamos descobrir juntos hoje, porque a Xbox fez uma matéria gigantesca explicando tudo sobre o jogo, e eu vou tá lendo aqui com vocês, eu não tinha como dormir hoje sem fazer esse vídeo, tá, talvez você não veja esse vídeo agora, porque tá tarde, talvez você veja mais tarde, noite, amanhã, sei lá, enfim, mas mano, eu preciso falar, de Gears of War, e dei, se você não viu o trailer, mano, então pega só, saca só isso aqui, porque eu vou até pausar a musiquinha aqui, eu vou assistir de novo agora em 4K, com vocês, o trailer, e a gente já entra pra comentar, beleza? Bora! detalhe, 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 em Engine Footage, ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui nesse trailer, é no gráfico que o jogo vai ter, é em Engine, galera, que absurdo, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EMOTIVA EMOTIVA LIDERADA POR PERSONAGENS Ai, mano, dá até um... No entanto, tudo isso É contado através de lentes modernas E enraizado em tecnologia inovadora Dando a The Coalition espaço Pra realmente construir esses elementos É um equilíbrio cuidadoso Um jogo clássico de Gears of War Que parece autêntico ao lado do original Mas com tecnologia verdadeiramente De última geração por trás dele Ou seja, basicamente eles estão dizendo Que nós teremos a tecnologia Mais de ponta existente Dentro da empresa, né? Da MS e tal Do próprio estúdio The Coalition Junto com o que nós já conhecemos E gostamos de Gears Lá no início da franquia Bom, abre aspas Vai parecer um novo jogo de Gears Porque é isso que realmente é Somos... Somos nos... Revisitando o tom E a sensação Do que torna o Gears ótimo Mas estamos explorando novas técnicas Novos processos E novas tecnologias Que farão com que a jogabilidade Pareça melhor do que nunca Vai ser incrível Um jogo que parece verdadeiramente novo E autenticamente Gears Trazendo os monstros de volta Gears of War E Day Se passa 14 anos Antes dos eventos Do Gears of War original E conta a história Do primeiro surgimento De Locust em Serra À medida que o jogo se desenrola Veremos como um mundo mal preparado Responde a uma ameaça Como o Locust A The Coalition Está sentindo muito Está sendo muito Intencional Em transformar os Locust Não apenas como inimigos Mas como pesadelos vivos E é real mano Você viu ali no trailer Na hora que a câmera Foca nele No Locust Cara, parece que saiu de um pesadelo mesmo Um monstro Saca? Ai cara, que foda Esses não são os típicos Antagonistas De videogame Alienígenas Ou zumbis Eles são criaturas Misteriosas E formidáveis Que vivem no subsolo Explorando nossos medos Mais profundos Abre aspas O resumo do design Era bastante simples Os gafanhotos São apenas monstros Debaixo da cama O que aconteceria Com o povo De Serra Ao ver esse exército Esmagador de monstros E tentar descobrir O que vamos fazer agora? Fecha aspas O diretor de arte Do estúdio Arian Hanbeck Explica ainda Abre aspas Quando os jogadores Experimentam Experimentarem Eu acho O E-Day Eles veem os monstros Através dos olhos Daquele que os encontraram Pela primeira vez Fecha aspas A equipe de design Priorizou a redefinição Do locuste drone Que lentamente Se tornou Mera bucha de canhão A medida Com que a série Avançava Abre aspas Transformamos O drone Em algo Assustador Fisicamente Intimidante E totalmente Brutal Fecha aspas Destacando Seu status aprimorado Logo atrás De Marcos e Don No trailer De anúncio Olha ele aqui Cê tá maluco Acertar Ou melhor Endireitar Melhorar O drone Foi crucial Todo o resto Com o locuste Estamos ampliando A partir daí Cara Olha isso aqui Na moral Olha essa cena Vê se não é uma cena De terror Imagina você tá aqui Na sua casa Do nada Abre um rombo E sai um bicho Desse jeito Lá de dentro Cara É foda Mas Muita gente gosta Inclusive eu Da trilogia Principal Da trilogia de início Porque ela é muito dark Ela é bem pesada Acontecem coisas ali Que você não espera Pesadas No 3 Então Cara Eu tô sentindo Que a pegada Desse game É realmente Retornar Aquilo Não que o 4 e o 5 Não seja Mas Vocês que jogaram todos Vocês entendem o que eu tô falando né Os 3 primeiros São de longe Os melhores Quanto a enredo A peso Narrativo E eu acho Que a pegada aqui É isso mano Vamos lá Um conto De origens O trailer de revelação Do E-Day Não perde tempo Em nos reintroduzir A Marcos Enquanto eles se envolvem Em uma luta brutal Com o mencionado Locust Drone No entanto Ao contrário De nossas saídas anteriores Com ele Essa é a primeira vez Que o experiente soldado Serrador de hordas Que todos conhecemos Enfrenta um inimigo Como este Ou seja Pra ele é tudo novidade ali Ele não é um veterano Tá ligado? Como a gente já conhece no primeiro game Não Aqui ele tá aprendendo Ele tá descobrindo O que que é isso? Tá ligado? Você pode sentir a tensão E o desamparo Enquanto ele luta Contra essa monstruosidade inexplicável Antes de finalmente Se defender Não com o seu Retro Lancer Né? Mas com um aparelho De televisão próximo É esse sabor De brutalidade E desespero Pessoal Que a The Collision Procura capturar Em Gears of War E Day Marcos E o mundo Ao seu redor Ainda não Estão equipados Para esse tipo De ameaça Mano Isso aqui vai ser muito bom Os fãs mais atentos Entre vocês Também devem ter notado Que o MK1 Lancer De Marcos Empunha brevemente No trailer Apresenta uma Baioneta removível Né? Que ele até tira assim E depois explode a cabeça Do maluco Não é a arma equipada Com a motosserra Que conhecemos Na série mais ampla Provavelmente Vai ser nesse jogo Que a gente vai entender Como aquilo vai funcionar E aparecer pela primeira vez Eu acredito, né? É... Fawcett me confirma Que E Day É uma história De muitas origens Ah, mano Já matou aqui Ah lá Incluindo O Shenzhou Lancer Incluindo Ah, já tá confirmado É nesse game mesmo Que nós vamos descobrir Como que surgiu aquela arma Mas opta por manter Os detalhes dessas histórias Pra si mesma Mesmo, sei lá Por enquanto Basta dizer Que não estamos apenas Aprendendo Como Marcos e Don Se tornaram os heróis Que conhecemos No E Day Ahn... A arma, né? A motosserra E tal Não existe atualmente Naquele período Mas não é um jogo De Gears Se você não tiver Cortando locusti Com motosserra Então sim Vai aparecer, galera Nossa, mano Meu Deus do céu Bom, vamos lá Os fãs... Eu não consigo me conter, mano Eu tô muito feliz É sério Os fãs também Reconhecerão imediatamente A inclusão de... Ah lá, ó Olha o que eu falei Os fãs Também reconhecerão imediatamente A inclusão de Madden World No trailer Sim, cara Todo o trailer Ele tem Os acordes De Madden World Depois até toca as notas Ali, né? Da faixa De... Tears for Fear Famosa por Gary Jules E usada em comerciais De jogos Gears of War originais O compositor Adam Latjuska Eu acho que é isso Reimaginou com maestria A icônica faixa Madden World Pro trailer de Gears of War E ficou impecável E dei Criando um instrumental Original Que aprimora A capa assustadora De Gary Jules E se alinha Perfeitamente Com os temas Mais sombrios Do jogo Acho que é isso, né? Este cover instrumental Toca enquanto Marcos e Don Olham para as ruínas Da cidade Desimadas pelo Locust Um retorno A profunda Profundidade emocional Do comercial marcante De 2006 Ao contrário Das promoções Típicas De videogames Da sua época Este anúncio Se destacou Por retratar O seu herói Como vulnerável e isolado Tratando fortemente Com as normas De marketing Exageradas Da época Abre aspas Reciclar a música Foi apenas o começo Observou Fawcett O comercial Original de Madden World Ressoa Porque retrata Um heroísmo Enraizado na vulnerabilidade Não na invencibilidade Queríamos explorar Todos os elementos Que tornavam Aquele anúncio Memorável e impactante Essa reflexão Moldou A abordagem Garantindo Que o trailer Fizesse mais Do que apenas Evocar Nostalgia Abre aspas Nosso objetivo Era explorar E revigorar As ideias Fundamentais Da série Galera Vai assistindo um pouquinho Do gameplay Do trailer Porque é muito foda Enquanto eu vou lendo aqui Enquanto Marcos Oscila No limite Em uma feroz batalha Corpo a corpo Com o Locust Ele rapidamente Supera O drone Plantando O lancer Na parede Na hora que ele Pum Coloca a baioneta ali Desengatando a baioneta E derrubando Seu inimigo Com um tiro mortal Ele leva Um momento Para se recuperar Antes de cair Pelas tábuas Do chão Para o que provavelmente Seria sua morte A mando de um gigantesco Buraco De emergência Não vimos E-holes Desde Gears of War Judgments E ver este vazio Cavernoso Engolir um edifício Inteiro com facilidade É particularmente Assustador Porém Neste momento Nós vemos a revelação De um jovem Don Santiago Estendendo a mão Para ajudá-lo E para os fãs De longa data É um retorno Emocionante Ao lar Como nenhum outro Realmente Ver o Don ali E a musiquinha Ai meu Deus Eu tô ligado Que você que é fã Você tá vibrando Vamos lá Os primórdios da fraternidade Essa história é Obviamente Contada da perspectiva Do Marcos E Don Muito mais jovens Embora a dupla Seja veterana Nas guerras Do pêndulo O último conflito humano Que ocorre Antes do início da série Esta é uma ameaça Totalmente nova Para a dupla Navegar Abre aspas Os melhores jogos De Gears Tem esses temas Super emocionais Em torno do fardo Compartilhado Pertencimento Confiança E lealdade E Marcos E Don Tem um relacionamento Realmente interessante No E-Day Fecha aspas Para dar um contexto Que leva a história Do E-Day Marcos e Don Estão conectados Através do irmão Mais velho De Don Carlos Que morreu no campo De batalha Com o Marcos Os dois Eram melhores Amigos Então Marcos E Don Estão nos estágios Iniciais De formação De um parentesco Por causa De uma perda Compartilhada E de navegar Por essas emoções Juntos Ambos perderam Um amigo Irmão Ai caraca Abre aspas Estamos contando A história De origem De Marcos E Don E seu vínculo Este é o vínculo Que define A franquia Eles Eles não são Personagens Que conhecemos Em Gears Do Gears 1 ao 3 Eles não tem 10 anos Lutando contra os locustes Entre eles Quando o jogo começa Deveria haver paz Para Sarah E eles Estão tentando Descobrir a vida Sem essa pessoa Que ambos amavam E perderam Fecha aspas Abre aspas De novo As pessoas Verão a formação Dessa irmandade Que é tão Icônica Para Gears Da hora mano Lidar com a nova ameaça Locust Torna-se A preocupação Mais urgente Para os dois Amigos ao longo Do E-Day Mas essas Batidas emocionais Ainda irão percorrer A história Enquanto você joga Fawcett Diz que isso é Particularmente Emocionante Abre aspas Eles são muito Mais vulneráveis E eu acho Que é uma visão Realmente moderna Desses dois personagens Há um peso Que eles carregam Entre eles E isso cria Uma tensão Muito interessante Enquanto eles navegam Em seu próprio Relacionamento Você tem essa história Íntima Ambientada Em meio a um cenário Mais amplo Do que está acontecendo Neste dia apocalíptico Acho que para os fãs Será muito interessante Aprofundar E explorar O vínculo Entre eles E como Ele muda Com o tempo Do zero A chave para a visão Da The Coalition É que em outra homenagem Ao jogo original E Day não será apenas Uma maravilha De jogabilidade E narrativa Mas também de tecnologia O... Perdão O desenvolvimento De jogos Percorreu um longo caminho Desde o primeiro Gears E a The Coalition Equipado com a Unreal Engine 5 Oh yeah Está preparando para tirar O máximo partido Dessa evolução Para estabelecer Novos padrões De capacidade técnica Coalition Arrebenta mano Quando o Gears of War original Foi lançado O trailer de Mad World Foi nada menos Que uma revelação Renderizado inteiramente No motor Que estabeleceu Um novo padrão Para que os jogos Poderiam esperar Diretamente da sua Experiência de jogo Ou seja Eles não usaram Um trailer Cinemático Pré-renderizado Era inteiramente O trailer Foi feito No motor gráfico Do game Coisa que hoje A gente vê muito Mas na época não Uma raridade Em uma época Em que o abismo Entre os trailers Cinematográficos E os gráficos reais Do jogo Eram grandes Realmente né A gente via aquele trailer Cinemático Coisa mais linda E a jogar o game E não tinha nada a ver Com aquilo né E Gears já fez isso Lá atrás Que tá fazendo de novo Hoje né A gente viu o trailer Em game Em engine O uso do seu próprio Unreal Engine Pela Epic Games Não apenas demonstrou Sua confiança Nas capacidades visuais E de desempenho Do jogo Mas também declarou Corajosamente O poder Do motor A The Coalition Está honrando Esse legado Com o trailer De revelação De Gears of War E Day Desenvolvido Com a Unreal Engine 5 Olha que coisa mais linda Mano Cê tá doido Mano Vixi Maria Com os avanços Da Unreal Engine 5 O salto nas capacidades técnicas É tremendo É tremendo Isso inclui Mais de 100 vezes Mais detalhes de ambientação E personagens Do que Gears 5 Parou Eu vou repetir Com os avanços Na Unreal Engine 5 Nós temos um salto De Gears 5 De Gears 5 Para cá Que inclui Mais de 100 vezes Os detalhes do ambiente Os personagens A iluminação Do ray tracing Reflexos E sombras Destruição E violência Nessa geração De tecnologia De animação De ponta Para citar Apenas algumas Das inúmeras melhorias Que farão Gears of War E Day Uma experiência Visual Incomparável Corroborando Completamente Com os rumores Que diziam Que Gears of War O novo Estaria ali A nível De Hellblade 2 E tal Mano Eles estão dizendo Para nós Que se comparar Esse novo jogo Com o Gears 5 Que já é um estouro De lindo Nós temos Tudo isso Eu não vou repetir De novo Mas Vocês viram E vocês podem Ler aqui também Pausar o vídeo E ler aqui Esse trecho É absurdo Cara É absurdo Nossa ambição É mais uma vez Estabelecer Um novo padrão De excelência técnica Modernizamos totalmente Gears Desde o início Infundindo O DNA De Gears Com todos os recursos Da tecnologia De jogos Moderna Cada personagem Ambiente E animação Em Gears of War E Day Foram completamente Reconstruídos Na Unreal Engine 5 Ou seja Não esperem reaproveitamento Não tem reaproveitamento De nada Foram completamente Feitos do zero Permitindo-nos Retratar o universo Gears Com detalhes E fidelidades Sem precedentes Abre aspas O trailer original De Mad World Fez uma declaração real Ao usar imagens Do motor Lá em 2006 Na época Estamos indo Ainda mais longe Que a Unreal Engine 5 Nosso objetivo Com o trailer De anúncio Foi destacar Nosso compromisso Em ultrapassar Os limites Da narrativa E da tecnologia Nos jogos É animador Quando você olha Para o Marcos e Don Dos jogos originais Eles são tanques Grandes e robustos Com design exagerado Como você viu no trailer Você pode ver Como esses caras Realmente ganharam vida Com os personagens Mais humanos Nossa mano Olha esse locuste Aqui mano Que medo O futuro De Gears Claro Este não é o fim De outras histórias Em andamento Na série A equipe Está satisfeita Com as histórias Contadas Em Gears 4 E Gears 5 E não as abandona De forma alguma Ou seja Em algum momento Vai dar continuidade Naquilo Entendeu? Mas a paixão coletiva Por uma história De origem tão icônica Era simplesmente Grande demais Para ser ignorado A história do E-Day E as origens de Marcos E Don São eventos Tão poderosos E cruciais Que a The Coalition Mal podia esperar Para contá-los Então Em algum momento Gears of War 5 ou 6 Vai existir E aquela história Vai continuar Mas eu estou Muito mais hypado Pelo que eles estão fazendo Agora sabendo de tudo isso E lendo tudo isso Você não? Bom Estamos muito orgulhosos De Gears 4 E de Gears 5 E das histórias Que foram contadas Não estamos nos afastando Dessas histórias De forma alguma Mas nesse momento Tivemos a oportunidade De escrever Nosso próximo passo E esse parecia Bom demais Para ser perdido Também é importante Notar Que o E-Day Não é um spin-off É uma entrada Completamente Nova Na série principal Definida no início Da linha do tempo Os eventos Do jogo Não servem apenas Como uma emocionante História de origem Dos dois personagens queridos Mas também Adicionam detalhes E contexto A esse período Que repercutirão Nas histórias Que se seguirão No E-Day Os locustes Não são inimigos Que nossos personagens Estão acostumados A enfrentar Eles são misteriosos Formidáveis E avassaladores Um horror Imprevisto Com o qual Marcos, Dawn E o resto de Sarah Devem aprender a lidar Antes que seja tarde demais Tudo o que acontecer No E-Day Moldará O futuro De Gears of War Pra melhor Agora Esta é a história Muito animado Muito animado Muito surpreso Também Porque eu estava esperando Um Gears of War Estar Estar voltando Estar voltando As origens E dessa vez Vai ser algo Tão incrível Quanto os primeiros Games que nós jogamos Jogamos Adoramos E nos tornamos Fãs até hoje Tá animado? Tá feliz? Tá hypado? Eu nem preciso falar Já falei demais Sobre a minha opinião Sobre o meu sentimento Quanto a isso Eu espero de coração Que em breve Nós tenhamos novidades Mas que eles não corram Que eles realmente Façam Tranquilo Cozinhem A vontade Esse game Pra entregar Realmente tudo isso Que eles estão falando Eles ficaram quietos Por muito tempo É verdade E acho que desde lá Eles vem cozinhando Esse jogo Pode ser que esse game Esteja Com um bom caminho andado Pode Pode ser que esteja Sei lá Uns dois anos Pra menos Do seu lançamento Pode Sei lá Tem estúdios Que prezam Por só mostrar Algo de seus jogos Quando eles realmente Estão ali Num ponto bom Pra ser mostrado Será que é o caso Da The Coalition? Cara eu não sei Eu só sei dizer Pra vocês Que eu estou muito feliz Se você também está Comenta no vídeo de hoje Tchau 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 Tchau